Eu sou um gato Eu faço miau, 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 eu sou um gato Eu faço miau, 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 eu sou um gato Eu sou um crocodilo, nadando no nilo, rindo não vacilo Eu sou um crocodilo, eu sou um crocodilo É melhor correr, pois eu posso querer te morder Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal, e um, e dois, e três Eu sou um cachorro, eu faço au, 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 eu sou um cachorro Eu faço au, 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 eu sou um cachorro, eu sou um porco Eu faço oi, 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 eu sou um porco Eu faço oi, 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 eu sou um porco Eu sou um elefante, tenho a tromba grande, você é pequeno e eu sou gigante Eu sou um elefante, saia já pra lá, pois eu posso querer te pisar Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal, e um, e dois, e três Eu sou uma vaca, eu faço mu, 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 mu Eu sou um cavalo, eu sou uma aranha e faço minhas ceias Tenho oito meias e a barriga cheia, eu sou uma aranha E como dá pra ver, não vou comer você, vou pra casa Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal, e um, e dois, e três Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Eu moro em casa com meu pai e minha mãe, vamos agora conhecer Lá em casa tem mais dois irmãos, vamos agora conhecer Tem meu tio, irmão do meu pai, vamos agora conhecer Tem minha tia, irmã da minha mãe, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Tem meu avô, que é pai da minha mãe, vamos agora conhecer Tem minha avó, que é mãe do meu pai, vamos agora conhecer E meu primo, filho do meu tio, vamos agora conhecer E meu primo, filho do meu tio, vamos agora conhecer Tem minha prima, filha do meu tio, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Tem meu sobrinho, filho da minha irmã, vamos agora conhecer Tem meu bisavô, que é pai do meu avô, vamos agora conhecer Tem minha bisavó, que é mãe da minha avó, vamos agora conhecer E minha sobrinha, que é filha da minha irmã, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Minha família é muito grande, vamos agora conhecer Conhecer Minha família é muito grande, vamos agora για Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou remando por aí Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Leve-me, 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 é a vida é um sonho sim Eu sou o Camibé, meu nome é Camibé Sou colorido e vestido, sou o Camibé Camilu Camibé, Camilu Camibé Eu canto, penso e me balanço, eu sou o Camibé Camilu Camilu Camibé Camilu Camibé, Camilu Camibé Deja, tensão na dança fácil, se balanço, mexe, mexe com os da hip hop Fija, tensa louco, puli, tempo do poço, passa, quando o poço é sapato Eu sou o Camibé, meu nome é Camibé Sou colorido e vestido, eu sou o Camibé Camibé,호 stories, se balanço, eu sou o Camibé Há o Camibé, Há o Camibé, Há o Camibé Há o Camibé, Fim pra sacar comigo Há o Camibé, Há o Camibé, Há o Camibé Há o Camibé, Fim pra sacar comigo GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA A máscara GAMIGA, me dança, chacoalhando alcançar Venha comigo pra essa festa, ó Com o sonho da minha vida, eu vou foco e não vou sobrar Com o seu sorriso, manda nessa festa, ó GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA Se for eu divertido, sou o GAMIGA GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA O que eu descanso e me balanço, sou o GAMIGA Olha o passo que eu faço e venha dançar, GAMIGA Eu sou um macho, eu sou o GAMIGA Aú, GAMIGA, seu amigo Aú, GAMIGA, seu amigo Aú, GAMIGA, seu amigo Vem cantar comigo Aú, GAMIGA, seu amigo Aú, GAMIGA, seu amigo Aú, GAMIGA, seu amigo Vem cantar comigo GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA GAMIGA, GAMIGA, GAMIGA Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um, é um, é Ana, Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três Ana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta 4, é 1, é 2, é 3, é 4, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 5, Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é Ana Viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mas o que é isso? Coleta divertida! Êêê! Verde! Vermelho! Amarelo! Laranja! Rosa! É rosa! Roxo! Eu amo roxo! Azul! Vermelho! Verde! Amarelo! Laranja! Galinhazinha colorida! Rosa! Roxo! E azul! A cor da galinha picadinha! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like amiguinho! Zchalo! Fala bula! Fala bula! Falaida! Hip hop vinha! Fala, pis hop vinha! Fala bula! Fala, pis hop vinha! E aí O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou O patinho, o azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou O patinho O patinho O patinho O patinho Amarelo Aju O patinho O patinho O patinho O patinho Vermelho O patinho Verde Verde O patinho O patinho Amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou O patinho Azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou O patinho 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 Azul O patinho Rosa Laranja Verde Vermelho É isso aí amiguinho Até o próximo vídeo De um lado pro outro escovar com atenção De cima pra baixo não ficar sujeira não Língua para fora Língua bem limpinha Água na bochecha pra jogar tudo na pia Escova 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 É diversão Escova Bichinho na boca não Escova Escova É diversão Escova Bichinho na boca não De um lado pro outro escova com atenção De cima pra baixo não ficar sujeira não Língua para fora Língua Língua bem limpinha Água na bochecha pra jogar tudo na pia Escova 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 É diversão Escova Bichinho na boca não Escova Bichinho na boca não Escova Bichinho na boca não Escova 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 É diversão Escova Bichinho na boca não Escova Escova É diversão Escova Bichinho na boca não Escova Para mais Legenda Adriana Zanotto